Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, e aqui é a Alice e bem-vindos ao meu canal Alice e Sofia Oficial E hoje eu estou aqui no Sumer XP Clube Roblox E hoje, gente, eu vim mostrar minha casa Se vocês baterem 100 likes nesse vídeo Eu vou fazer mais vídeos desse Só que com minha amiga Nada mais, nada menos Que Sofia Leite Deixa eu só alimentar minhas crianças aqui, né, gente? Porque no joguete, elas estão bebendo leite Bebeu Agora, gente, bora pra minha casa Porque é lá que eu vou fazer o tour, né, gente? Então, bora Olha só, gente, que linda Ela fica voando, eu amo arco-íris Ai, gente, eu coloquei o nome de arco-íris porque eu amo arco-íris A minha casa é uma ranha-céu Já tá dando bastante spoiler, hein? Chegando, gente, eu vou soltar aqui minhas crianças Bom, gente, eu vou começar Ó, o arco-íris aqui, gente, ó Tem uma amarelinha muito fofinha, ó Puxi Aí, agora Ó, gente, chega Chegando é perfeito da amarelinha, né, gente? Deixa eu ver Quando eu pôr assim Muito fofo, né? Aí é que tem o cantinho do arco-íris, ó, gente Pra ele beber água, pra ele dormir E aqui é o cantinho da tartaruga de Sofia, ó Mas nesse momento ela está com o coração Aqui, gente, temos as câmeras de segurança Pra ver quem tá soltando na geladeira de noite Temos aqui a salinha, né? Porque a gente vem aqui, senta Fica sentadinho Vendo Então, bora pra cozinha Ai, gente, aqui, ó Pra os alícitos que tiverem minha amizade E entrarem, ó Temos aqui, ó Pra tirar foto comigo, hein, gente? Tira aí Aí aqui, gente Temos nada menos Do que o meu canto favorito Da minha casa na vida real É a cozinha Que tem comida E aqui, ó, gente Tem essas coisinhas Coisinhas A gente tem a geladeira também Desse negócio Pra pegar comida Muito fofo, né, gente? Lá vem a outra Subindo pra cá Temos o meu quarto, gente Olha só que fofiz Igual na vida real É tudo de uma... A gente tem até esse sofazinho aqui E a porta dele é de filho E aqui temos o quarto De Sophie, Sophie Olha só, gente Que fofura É o quarto Tem aqui pra filhas dela Ai, tem aqui Pra deitar, ó Espero que ela não esteja vendo esse vídeo Que eu deitei, né? Como a Dali desarrumou mesmo, gente Olha Corrida aqui Ó, como a Mili A Mili tá subindo A gente vai mostrar aqui Tem uma caixinha de areia Aí aqui tem um Pula, 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 pula Uma piscininha Outra piscininha Uma casinha, gente Eu amo essa casinha Olha só que fofiz Aqui, gente Tem como mesmo Olha só que da hora Ai, deixa eu subir aqui Gente, peraí Que tá difícil subir Ai, meu Deus Gente, eu buguei Olha só, gente Que da hora Muito fofo E aqui é o quarto da Mili Olha só, gente Que fofura Esse quarto, gente E olha só Eu amo isso daqui, gente Que é pra sentar Senta aí, Mili Pra mostrar Senta Agora eu sento também Olha só como fica fofo, gente Vou botar a Mili Pra sentar aí Gente, as duas estão sentadas Olha só Coloquei dois puffs Ai, tem um banheiro, gente É o último quarto Que tem banheiro Tem três banheiros Na casa, gente Sim E aqui é o quarto da Mili Ah, gente Tem esse lugarzinho Aqui pros bebês sentar E aqui é o lugar da Mili Da Mili Olha só A gente tem salinha Ai, tem brinquedinhos Tem avião Gente Minha cabeça Socorro Que que é isso? E subindo Para o último andar Temos banheiro Que você tem que subir Todos os andares Pra conseguir entrar no banheiro Bom, né? Olha só Que fofo Toma banho de lua Ai, aqui tem Ai, gente Eu coloquei essa Essa daqui, gente Eu achei ela muito fofa Gente, olha como fica bugado Quando a gente Seita na privada Gente Olha isso Ai, tem como apagar as luzes Ai, aqui, né, gente Pra os bebês Se lavarem E esse é o tour, gente Bem basitinho Porque a casa É gigantesca É giganorme Então, esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E é difícil não dar notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Beijo